Olá, olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês nessa caminhada da aprendizagem. E você que não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, porque aqui todo mundo que quer aprender tem um cantinho especial aqui na nossa aula, tá certo? Vocês já prepararam o seu material, já estão prontos aí, acomodados para começar essa aula de hoje? Se sim, então vamos começar a nossa aula, que já vai estar na nossa tela agora, tá certo? Nossa aula de hoje vai ser a aula de língua portuguesa. A nossa aula de língua portuguesa foi preparada por essa equipe que faz parte da equipe de professoras multiplicadoras, que prepara todas essas aulas para vocês. E que vocês já conhecem, né? Eu, a professora Nádia e a professora Clésia. E que vamos trazer para vocês aqui uma mensagem para começar a nossa aula de hoje da melhor maneira, refletindo sobre coisas boas, refletindo sobre a nossa vida. Vamos lá? Os bons dias lhe dão felicidade e os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, os problemas te mantêm forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde e o êxito te mantém brilhante. Mas só Deus te mantém de pé. E aí, gostou dessa mensagem? Ela te fez refletir? Qual parte você achou mais interessante, que tocou mais fundo lá no seu coração? Porque todas essas circunstâncias fazem parte da vida, né? Os dias bons, os dias maus, a felicidade, os problemas, a dor, as quedas, o êxito. E Deus também faz parte da nossa vida. E cada uma dessas circunstâncias, e Deus que é a pessoa mais importante, né? Também faz parte da nossa vida e tem o seu papel na nossa vida. Então, que você possa refletir sobre cada uma dessas circunstâncias. E lembrar que, apesar de tudo isso, só Deus é que nos mantém de pé. Ok? Então, vamos lá. Eu deixo o meu abraço com você. Dizem que é muito importante que você esteja aí. Não desista dos seus estudos. Tá certo? Espero que você continue estudando e que a gente continue aí nessa caminhada até você conseguir o seu objetivo. Vamos lá. Nós vamos hoje ler e compreender crônicas. Isso aí. Crônicas, não é só aquele livro da Bíblia que se chama Crônicas, mas também é um gênero textual, um tipo de texto que nós encontramos em jornais, em revistas, e que requer um tipo de compreensão diferente, uma leitura, e que normalmente agrada muito os adultos e os jovens. Então, hoje, o nosso conteúdo vai ser a interpretação textual e nós vamos ver também como é essa estrutura textual das crônicas. Ou seja, nós vamos ver como é que são feitos esses textos e nós vamos ter também um exemplo de como é esse estilo textual das crônicas. Você já ouviu falar em crônicas? Se a sua resposta foi sim, então me conta. Se você sabe contar alguma crônica, qual é a crônica que você conhece? É o livro de crônicas da Bíblia? Sim, essa crônica também existe nesse mesmo sentido, de contar uma história. Deixa eu contar para você. As crônicas são nada mais do que narrativas, uma narrativa contada a longo, que conta uma história que aconteceu ao longo de um tempo. Então, por isso que existe esse tipo de texto desde a antiguidade, desde os tempos antigos. Então, é bem provável que você possa contar uma crônica que você já tenha contado e não saiba, né? Algo que nós podemos nos lembrar sobre as crônicas é que elas são um tipo de texto, ela tem esse nome, crônicas, porque ela vem de um nome, de uma raiz, se eu não me engano, é grego ou é latim, que significa crônus, e crônus significa tempo. Então, crônicas são as histórias que foram escritas, ou seja, a narrativa do que as pessoas fizeram ao longo do tempo. E, normalmente, esse tipo de histórias eram escritas para narrar o que aconteceu em um império, em um reinado, quais foram os feitos de um rei ao longo do tempo, o que aconteceu com um certo povo durante aquele tempo, e aí, este tipo de texto já existia. Porém, o texto que nós vamos tratar hoje, esse texto crônicas, ele evoluiu. E o tipo de crônicas que nós vamos estudar hoje é o tipo de crônicas mais moderno, que é encontrado em revistas, em jornais, e ele também é uma narrativa. Porém, ele é uma narrativa mais curta, que conta o que aconteceu em um período de tempo mais curto. Vamos ver um exemplo de crônicas, de uma crônica, e aí, depois, eu falo um pouco mais sobre isso. Vou explicar mais para vocês quais são as características desse tipo de texto. O título dessa crônica é No Restaurante. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher. Quatro anos, no máximo, desabrochando na outra mini saia. Entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. E aí, você está conseguindo acompanhar o texto? É interessante que, enquanto eu estiver fazendo essa leitura, você também acompanhe a leitura junto comigo, tá certo? Vamos continuar. Presta atenção na leitura dessa crônica. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar, que é, ou era, da competência dos senhores pais. Meu bem, venha cá. Quero lasanha. Escute aqui, querida. Primeiro, escolhe-se a mesa. Não, já escolhi. Lasanha. Que parada. Lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois em encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei, eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai. Não quero camarão. Vamos fazer uma coisa? Depois do camarão, a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come camarão e eu como lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero uma lasanha. O pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para dois. Caprichada. A coisinha amuou. Então, ela não podia querer? Queriam querer em nome dela? Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações também se liam no seu rosto. Pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou com os pratos e o serviço, ela atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai, no contra-ataque. O senhor providenciou a fritada? Já sim, doutor. Já sim, doutor. De camarões bem grandes? Daqueles legais, doutor. Bem, então me vê um chinite. E para ela, o que é que você quer, meu anjo? Com o chupinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão. Que, para a surpresa do restaurante inteiro, interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papoa e bem. A silenciosa manducação atestava. Ainda uma vez, no mundo, a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai, com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem, a gente repete. Combinado? Agora a lasanha. Não é, papai? Eu estou satisfeito. Uns camarões tão geniais. Mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu. E o fim da história. Tem de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai abaixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí, um casal, na mesa vizinha, bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha impassível, se, na conjuntura, o poder jovem cambaleia, vem aí, com força total, o poder ultra jovem. E assim termina a história. A crônica que nós estamos lendo. Que conta o que aconteceu aí no restaurante, né? Esse diálogo entre o pai e a filha. E aí, nós vimos esse tipo de texto, que é a crônica, né? O narrador que conta pra gente tudo o que aconteceu. O pai que levou a filhinha pra jantar, ou pra almoçar, não sei, no restaurante. E o que ela queria, aquele prato. Tudo o que aconteceu ali naquele tempo. E esse tempo dessa história deve ter durado, no máximo, uma hora. Em média, uma hora. Então, nós vimos que a crônica é uma narração de algo que acontece em um curto espaço de tempo. Mas é narrado com detalhes. O autor mostra pra gente como eram as feições, que a pessoa fez cara de preocupação, de tristeza, como era a voz da pessoa, se a pessoa dizia alto ou não, se dizia com... Se aquela fala foi com grosseria, se foi com educação, se foi... Mostra como foi a entonação da fala daquela pessoa, daqueles personagens. Então, apesar de ser um texto curto, se pede com... Se escreve, se descreve aquelas cenas com bastante detalhes, com riqueza de detalhes. Mas vamos lá agora com a interpretação do texto, onde tem aquelas perguntinhas. E se você acertar, é porque você está conseguindo fazer essa interpretação. Primeiro, com que detalhes físicos o narrador descreve a menina? Ou seja, como ele chama a menina? Aquele anteprojeto de mulher. Ou seja, anteprojeto é o que a gente faz, aquele esboço, um rascunho de mulher. Quais os pormenores do comportamento dela? Ou seja, quais os detalhes do comportamento dela? Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Qual o conflito vivido pelo pai e pela menina? O pai queria camarão e a menina queria lasanha. Então, esse é o conflito que aconteceu aí na história, né? O conflito é sempre um problema que aparece no texto e que precisa ser resolvido ao longo, até o fim da história. Pergunta número 4. Nesse conflito, houve um momento em que a vitória parecia prender para o lado do pai, mas a filha venceu. Não é verdade? Você concorda? Mas qual a explicação para isso? Se você estiver junto com alguém aí, você pode conversar sobre isso. Mas logo a gente vê que é verdade. Mas a filha venceu quando ela... No final, depois de ter comido o camarão, ela ainda pediu a lasanha. Por quê? O pai prometeu isso. Ela falou. Ele falou. Então, depois do camarão, a gente come lasanha. Que reações tiveram as pessoas que estavam no restaurante durante o conflito? Ou melhor, durante a resolução do conflito, quando o pai finalmente pediu ao garçom a lasanha, elas bateram palmas. E qual é a mensagem desse texto? Todo acordo acertado tem que ser cumprido. Se ele prometeu que depois do camarão viriam a lasanha, então ele tinha que cumprir com a palavra dele. Oito. Explique o que significa sorriso bem alimentado do pai. Ou seja, que ele estava satisfeito com o camarão. Essa é a resposta. Nove. Qual frase escrita na linguagem popular que significa nós comemos uma lasanha? E aí, como é que nós podemos dizer nós comemos uma lasanha? na linguagem popular. Isso aí. A gente traça uma lasanha. E aí você pode ver que a crônica também pode se utilizar da linguagem informal. Muitas vezes o narrador, para descrever com detalhes o que aconteceu ali naquela história, ele vai utilizar daquela linguagem informal do modo mesmo como as pessoas falaram ali. E aí, então, agora nós vamos estudar o que é uma crônica. Nós já vimos o exemplo do texto. Vamos estudar agora o que é crônica. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia. A crônica é esse tipo de texto que traz sempre questões do dia a dia. Como no exemplo que nós vimos, era um pai que levou a sua filhinha para comer no restaurante. Então, diferente de outros tipos de texto, outros tipos de narrativa, não precisou aparecer um ser fantástico, não aconteceu nada de mágico, ou um problema enorme que precisava ser resolvido com mágica, nada disso. Era uma situação comum do dia a dia. Uma cena que foi vista e que foi narrada. Então, a crônica tem algumas características que nós podemos conhecer agora. Ela se situa entre o jornalismo e a literatura. Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão, como nós vimos. se eu conto essa história, eu fiz a leitura dessa história, provavelmente qualquer pessoa pode entender o contexto dela, o enredo. Era um pai que levou a filha para jantar e aí a menina só queria lasanha e o pai prometeu a ela que depois do camarão ia ter lasanha e depois do camarão a menina não esqueceu e ele teve que cumprir a promessa dele. fim da história. Então, também o segundo aspecto é uma linguagem simples e descontraída. Então, aí dentro da crônica pode existir o uso de gírias ou de uma linguagem mais informal para que seja entendida, justamente para que seja com essa fácil ou essa fácil compreensão. poucos ou nenhum personagem nas histórias. Pode ter também uma análise crítica sobre algum contexto ou circunstância. Nesse caso aí, foi sobre a relação do pai com a filha, mas também muitas vezes se pode utilizar a crônica para fazer uma análise sobre algum aspecto da sociedade, da política, a situação do país. Também se pode fazer uma crônica baseada nisso. se utiliza também humor crítico, irúnico e sarcástico. E existe uma linha cronológica estabelecida. Então, dentro do texto, nós percebemos que tem um começo, meio e fim. Os fatos que são contados, eles são sequenciados, tem uma sequência. Primeiro chegaram, depois sentaram, aí a menina pediu, eles comeram, e aí depois ela lembrou da promessa dele, e aí ele fez o pedido da lasanha, o público bateu palma, o pessoal do restaurante bateu palmas, e aí terminou a história. Aí sim, é que se estabelece uma linha cronológica, porque tem começo, meio e fim. Para que serve uma crônica? Embora as crônicas retratem acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade exclusiva de informar. O objetivo da narrativa é, na verdade, provocar uma reflexão sobre o assunto abordado. Os cronistas costumam identificar aspectos que, muitas vezes, passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas que merecem observação e análise. Então, é mais fácil eu parar para pensar num assunto se alguém chegar assim para mim e falar, olha, as pessoas têm que saber cumprir as suas promessas, prometem as coisas para as pessoas e não falam, e não fazem. Ou será que seria melhor eu chegar e contar essa história sobre o pai que prometeu para a filha, mas não ia cumprir, pensou que não deveria cumprir a sua promessa, é mais fácil, não é? A pessoa que está me escutando se interessaria mais pela história, prestaria mais atenção, e é por isso que ela é utilizada para falar sobre esses aspectos da sociedade que, às vezes, passam desapercebidos, ou despercebidos, melhor dizendo. Passam despercebidos e aí eles colocam esses assuntos que são importantes dentro das histórias para que quando o leitor tenha contato, lê ali o texto, possa passar a pensar sobre aquilo. E aí, fica aqui o nome de alguns cronistas que você pode depois pesquisar os textos deles para fazer a leitura, que são cronistas já famosos e bem conhecidos, seus textos são bem conhecidos, que são Luiz Fernando Veríssimo, aí vale a pena você anotar, e depois você procura Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Algumas são até bastante divertidas. Clarice Lispector, Machado de Assis, Lima Barreto, Rubem Braga e Cecília Meirelles. São alguns cronistas brasileiros que têm muito sucesso aí na literatura do nosso país. Então, é isso. Nós temos alguns nomes de crônicas que vocês também podem pesquisar que vão ser de grande valia para vocês, e vão ser bastante interessantes se vocês fizerem essa leitura. A primeira se chama O Lixo, que é de Luiz Fernando Veríssimo. A segunda é Cafezinho de Rubem Braga. Aí você vai lá, pesquisa essa crônica e faz a leitura. A terceira que nós indicamos para você é O Fim do Mundo de Cecília Meireles. Em quarto lugar, a quarta indicação é a crônica Insônia Infeliz e Feliz de Clarice Lispector. E aí, então, ficou curioso sobre cafezinho, lixo, fim do mundo ou insônia? Qual desses assuntos te chamou mais atenção e você gostaria de ler? faz essa pesquisa e leia para ver. Estimular a leitura sempre é importante para você que é essa pessoa que está aí caminhando na leitura, começando. Procura um tipo de texto que seja interessante para você. E nem sempre você que já é jovem adulto ou idoso vai gostar de ficar lendo histórias infantis. As crônicas são um tipo de texto que são muito interessantes para quem é adulto, para quem não é mais criança e não gosta daquelas histórias infantis. Ela tem uma estrutura textual padrão com introdução, desenvolvimento e conclusão e o foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa. Pode ser alguém que faz parte da história, está ali dentro da história ou alguém que está somente observando. A situação será sempre o cotidiano, pode ser representada com humor, de maneira poética, reflexiva ou crítica. Gostaram de aprender sobre as crônicas? Quando tiver oportunidade, não deixe de ler crônicas, é só pesquisar. Então, gente, até a próxima aula. Um abraço para vocês, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e se vocês quiserem, pesquisem mais as crônicas e estimulem mais a sua habilidade de leitura. Tá ok? Um abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.